Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos ao primeiro vídeo de comprinhas do estúdio Eu decidi que eu vou começar a trazer essas comprinhas pra cá porque tem muita coisa de decoração que eu acho que vocês vão gostar bastante e agora eu tô tendo uma arquiteta me ajudando então querendo ou não, o estúdio vai mudar muito no próximo mês meu objetivo é de verdade já deixar ele pronto agora no final de abril então eu vou aproveitar pra trazer o máximo de contatos possíveis de decoração de comprinhas, de coisas assim legais que eu tô trazendo pra cá pra mostrar pra vocês, tá? Eu vou falar nesse vídeo tanto das compras que eu fiz que foram coisas que eu não consigo segurar na mão e mostrar aqui pra vocês todos os links possíveis vão estar aqui na descrição pra vocês, tá bom? Gente, eu vou começar primeiro falando dos móveis e desse tipo de coisa e vou colocando a foto aqui no canto pra vocês, tá? Então aqui eu vou falar mesmo sobre preço, pesquisa e valores Vamos começar com a primeira compra então, que foi essa namoradeira uma namoradeira maravilhosa eu vou deixar uma foto dela perfeita aqui de como que ela é eu queria muito, gente, quando eu pensei no espaço aqui eu queria muito um espaço que eu pudesse sentar e gravar e falar com vocês e que fosse algo confortável, porque ela é muito confortável se eu também tivesse uma cor neutra, que fosse uma cor legal que eu combinasse aqui com o estúdio e cores que eu tô tentando manter no estúdio eu tô gostando muito de usar branco, bege, então nos tecidos, coisas de tecido eu tô usando bastante bege, então a namoradeira eu tô pretendendo comprar uma poltrona, tapete, eu quero comprar, vai ser bege também tô colocando um pouco de preto, mas não muita coisa porque o preto dá uma pesada no ambiente, mas como aqui as portas, as janelas, já são todas pretas o espelho, por exemplo, eu decidi comprar no preto a mão dura do lado, né? o dourado também tá sendo muito forte eu tô deixando acessórios a cor dourada aí a namoradeira eu decidi comprar no bege mesmo porque é um tom muito bom, é um tom neutro é um tom que vai com tudo e que também não me apaga eu tinha muito medo de comprar uma namoradeira rosa ou alguma cor assim, e aí dependendo do look que eu tivesse nem ia ficar, tipo, nem ia focar no que eu queria mostrar, sabe? eu queria que o foco fosse minha pessoa e as coisas que eu fosse mostrar, não só o cenário eu comprei ela pelo Mercado Livre eu vou deixar o link do vendedor aqui pra vocês eu gostei bastante, eles entregaram bem rápido fizemos um pouco pra gente gente, manda mensagem pra eles se acharem comigo eu inclusive pretendo comprar com eles também eu quero comprar a poltrona então, a poltrona é ainda mais linda mas quando eu comprei a namoradeira o que eu pensei? ela tinha que aguentar peso porque esse tipo de namoradeira eu olhei lá essa minha, ela aguenta até 150 quilos qualquer pessoa pode sentar e ficar confortável porque tinha uma que era um pouco menor que eu acho que seria até mais fácil pra enquadrar no cenário só que ela aguentava até 120 quilos então, por exemplo, eu já peso mais de 60 se sentasse uma amiga minha aqui já era perigoso, digamos assim, sabe? então eu preferi comprar uma que aguentasse mais peso próxima compra que eu fiz, gente foi no espelho que eu acho que, inclusive, a marcenaria que eu fechei talvez vá fazer até mais coisas aqui e se alguém mora aqui na região de Campinas e quiser o espelho igual o meu mais pra frente se eles falarem que tudo certo, tá? o telefone, na verdade que daí vocês podem falar com a Andresa esse espelho eu vi ele no Pinterest e eu fiquei simplesmente apaixonada eu achei ele a coisa mais linda que eu já vi na minha vida ele é maravilhoso e aí eu fiquei tentando pesquisar na internet pra achar um igual não achava pedi o orçamento pra umas 450 marcenarias e vidraçarias que fazem da minha cidade, de longe de Minas, de tudo e eu não achava ninguém que fizesse um espelho igual a esse por quê? Ele é muito grande, ó vocês tão vendo aqui ele é imenso eu pedi pra fazer a medida de 2 metros e 10 por 1 e 10 por quê? Eu queria que ele fosse alto e eu também queria que ele fosse largo o suficiente pra eu poder filmar filmador, filmar looks da semana pra vocês gravar vídeos de look do dia a dia, tirar foto, enfim eu queria um espelho, gente eu nunca tive um e pra quem trabalha com isso espelho é um negócio muito útil então assim, foi uma das melhores compras que eu fiz valeu super a pena e eu paguei pra eles 1.200 reais eu achei que foi um preço muito bom porque é sério, gente vocês podem pesquisar enlouquecidamente achar um espelho desse tamanho que tem a moldura fininha, assim é muito difícil e eles fizeram exatamente do jeito que eu queria maravilhoso meu neném, meu bebê ele é perfeito, gente eu acho que de tudo aqui ele é uma das coisas que eu mais gostei de ter comprado a terceira compra de imóvel que eu fiz foi da minha mesa essa mesa eu vi lá na Móbuli eu tinha muito uma ideia de mesa de trabalho que eu queria eu não queria que dos lados tivesse nada eu queria que ela fosse aberta inteira e eu também queria que a mesa fosse maior mais comprida a minha mesa lá no meu quarto que agora virou a minha penteadeira ela é menorzinha, né então assim, por exemplo às vezes eu colocava meu notebook e cabia mais o meu braço de um lado e do outro e aí às vezes eu queria colocar papel, caderno coisas e não dava espaço essa mesa aqui também vou deixar uma foto pra vocês já é completamente contrário ela cabe muita coisa deixa eu deixar o link pra vocês dela da Móbuli aqui eu comprei ela pela Móbuli ela não foi uma mesa cara eu acho que eu paguei 330 reais nela dá pra perceber que ela não tem aquela qualidade absurda sabe ela é uma mesa bonita de ver mas ela não tem aquele material por exemplo que o espelho você vê que é um material de muita qualidade agora vamos finalmente então para as comprinhas de cores que eu comprei pra cá a gente vai começar com essa luminária linda ela é da Leroy Merlin eu paguei 200 reais e ela estava na promoção quando eu comprei mas a luz dela é bem fraquinha eu coloquei uma luz bem delicada até porque gente aqui eu tô com a luz apagada e aqui é muito iluminada eu nem tô com a ring light na minha cara agora porque como eu estou recém operada nos meus olhos eu acho que não fica bom a ring light na minha cara ainda eu tenho até que perguntar pro médico mas aqui gente nem que ela fosse muito forte ia fazer diferença então ela é mais um enfeite mesmo ela fica linda na mesa e eu queria muito que a mesa ficasse bem clean sabe no máximo o meu luminário os potinhos e o meu notebook ela é sensacional ela é linda ela é super delicada assim tem esse ferro dourado aqui dos lados é muito, muito linda eu amei eu comprei na promoção na Leroy tava 200 reais na promoção luminária é um negócio caro tá tudo muito caro também esses dias gente, tá difícil assim e antes de continuar esse vídeo vocês já sabem que quando eu tô falando dinheiro com comprinhas eu vou falar com vocês do Cuponomia pra quem não conhece Cuponomia é uma plataforma de cashback e de cupons você basicamente fazendo o cadastro lá no Cuponomia que eu vou deixar o link aqui na descrição assim que você faz o cadastro com o meu link você já ganha 5 reais de cashback depois conforme você vai fazendo as compras a cada compra que você fizer você vai receber uma porcentagem de cashback de volta quando você chegar em 20 reais você pode transferir esse dinheiro pra qualquer conta bancária sua e você já tem 5 com o meu link só falta mais que o que é super legal também é que eles disponibilizam cupons sensacionais eu vou deixar algumas das lojas aqui pra vocês mas eles tem centenas de lojas lá inclusive várias que eu falo pra vocês ao longo do vídeo eles disponibilizam cupons gente pra você usar nessas lojas e não só o desconto mas também o cashback aproveita dá uma olhadinha lá eu tenho certeza que você não vai se arrepender faz o cadastro e faça suas compras da melhor forma possível através do Cuponomia outra compra que eu também fiz pra cá que eu também comprei na Leroy a Leroy eu nem podia patrocinar esse vídeo gente por quase tudo que eu comprei aqui na verdade eu comprei lá que é esse cestinho aqui eu quero muito colocar um aparador atrás da minha mesa que esse aparador eu quero deixar uma cestinha que eu vou colocar controle do ar-condicionado sabe um mimo umas coisinhas do dia a dia se eu for trazer alguma comidinha alguma coisa assim eu quero deixar uma cesta atrás eu não vou livrar muito pra ele nela desculpa mas eu acho que eu tenho a notinha ainda e eu vou deixar aqui pra vocês se eu achar o link também direto eu já coloco mas ela é uma cestinha na verdade de banheiro tá é de você colocar no banheiro eu acho que colocar pra pra higiênico tudo ó tem esse tom dourado assim e eu amei outra coisa que eu também comprei ainda nessa vibe do dourado tá até com o clipe aqui eu comprei lá na Tokstok o potinho pra lápis esse potinho pra lápis aqui ele é todo vazado tá vendo ó ele é lindo dourado isso aqui gente vocês acham na shopping mas eu tava tão desesperada porque eu não tinha onde pôr que quando eu fui na Tokstok com a minha mãe eu aproveitei e já comprei tava na promoção também eu paguei 25 reais nele e aí também tem esse aqui que é um organizador pra você colocar acredito que em cartão em papelzinho eu coloco o cartão aqui e aqui eu tô colocando um bloquinho de anotações e isso é o que tem na minha mesa aí gente eu comprei do meu banheiro ele tá cheio de sabonete aqui então eu não posso mostrar muito pra vocês comprei aqui na minha cidade mesmo deixa eu deixar aqui pra vocês conseguirem ver melhor esse potinho branco clássico normal ele tem aqui a saboneteira e aqui eu vou colocar escova de dente acho que eu vou colocar uma gilete alguma coisa assim eu amei achei bem fofo grifos dourado eu preferia mas eu não achei nenhum com essa parte aqui dourada eu também comprei gente esse lixinho aqui pro banheiro também foi na Leroy aqui podia basicamente ser meu vídeo comprinhas na Leroy Merlin né ele também é bem básico branco com uma tampa em dourado eu vi esse lixinho muito gente lá na Shopee pesquisa lixinho de banheiro tampa dourada que você vai achar achei ele bem básico mas bem bom bem clássico comprei também esse daqui na verdade isso daqui vocês já me perguntaram muito de onde é hoje já é dia 7 deixa eu virar aqui então isso daqui gente na verdade eu fui com dois amigos meus lá pra 25 de março e fui com o Lu também né fomos nós três e um dos meus amigos ele viu isso aqui ele falou amiga isso ia ficar tudo no seu estúdio porque tem a data assim é muito legal mas gente qualquer lugar que vocês pesquisarem na internet tem tá eu não sei qual que é o nome mas calendário de troca-fita não sei gente calendário de não sei calendário de mesa dá uma pesquisadinha aqui ele tem uma madeira tá vendo aqui ele tem essa parte dourada e aqui você vai trocando e vai colocando a data eu acho uma graça eu fico com uma delicadeza assim e é fofo eu gostei bastante comprei lá na 25 eu não lembro o preço mais uma compra de banheiro que eu fiz essa daqui é me arrependo tá foi esse esfregão aqui pro vaso ele tem essa parte redonda e aí aqui né negócio pra você esfregar o vaso eu comprei na Leroy Merlin também gente mas tudo foi culpa da minha mãe mesmo a minha mãe tava gastando tanto gente ela tava uma doida que ela tava comprando as coisas pro escritório dela e eu assim não é a minha fatura do cartão de crédito porque eu queria um monte de coisas e eu acabei comprando pouca coisa claro e aí gente eu fiquei enlouquecida quando eu vi isso daqui achei muito fofo achei lindo mas eu olhei lá e eu juro pra vocês que o preço tava 84 só que aí depois na hora de passar passou 100 reais nem vi depois enfim só que tipo assim fiquei chateada porque eu acho muito dinheiro pagar 100 reais num negocinho de esfergar vaso comprei então que dá pra mostrar pra vocês mas é muito pesado o motivo da minha maior bagunça hoje foi isso daqui que eu adorei que é uma dica que sério gente aproveitem que é tipo ele é na verdade um nicho de parede é pra você colocar isso aqui na parede tá vendo ele tem essa madeira aqui tá vendo ó e aqui é o ferro dourado quando eu vi isso daqui eu falei gente eu vou colocar isso aqui no banheiro porque ele serve muito pra você colocar papel higiênico pra você colocar você colocando produto necessaire várias coisinhas aqui em cima depois no tour vocês vão ver direitinho como tá ficando e ele foi um preço super bom eu paguei 139,90 e ele é pesado então assim ele tem um material legal e eu acho que ele é maravilhoso gente pra colocar em banheiro assim principalmente quando o banheiro é um banheiro de um estúdio de um escritório então você não tem necessidade de fazer um negócio muito, né então assim fica delicadinho não vou colocar na parede porque quanto menos eu furar esse espaço quanto menos, né eu for colocando coisas melhor mas é isso eu esqueci de falar de duas compras antes de desligar o vídeo comprei também essa cortina pra cá essa daqui eu comprei na Mobi tá ela tava em promoção era a última e eu paguei 270 reais nela ela tem um forro muito legal então ela tem a parte de trás que é uma cortina mais begezinha e tem o voal na frente e outro foi um presente que eu ganhei da minha mãe que foi esse espelho preto aqui que ficou lindo aqui no banheiro não tinha espelho aqui no banheiro e eu amei e são essas as comprinhas até agora pro estúdio gente eu não quero acumular muitas compras então eu vou tentar fazer vários vídeos acho que até o final do mês eu faço até menos de um vídeo de comprinhas pra cá pra vocês não ficarem vendo tudo pelos olhos e aí não vai ser novidade né então é isso um beijo muito, muito grande pra vocês espero que vocês estejam gostando do verbo viu até o próximo vídeo tchau, tchau tchau